Sem o seu carinho Sem o seu carinho eu sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nessa noite eu quero me envolver Dei teus braços quero morrer de felicidade Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Sem o seu carinho eu sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nessa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Sem o seu carinho eu sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nessa noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu hei de te encontrar